Música Suspeito o inicial L.I.T. N.B. Soque Cidadão Ida e a área motel Submetê-ona para o processo de investigação Comandante Trânsito Município de L.I. Inspetor Domingos Sarmento informa Acidente de tráfego e a sábado semanacoto Envolve o suspeito o inicial L.I.T. N.B. conduz carreta Triton Ida Sóque a vítima Cristóvão José da Costa Resulta a entorrar Vítima Horasne hala o relatratamento O Hospital Nacional Guido Valdares Enquanto o suspeito L.I.T. Submetê-ona para o processo de investigação Comandante Trânsito Município de L.I. Inspetor Domingos Sarmento Hateten Ter código Estrada Nº 1 Bararingruatolo Artigo 1 do Sintolo Condena acto suspeito Sira Envolve o caso de acidente de tráfego E a motorista nem o que nem a entorrar Horasne a alohéla tratamento O Hospital Nacional Guido Valdares O suspeito E a foteona horasne E a foteona halona Halona ninhambi declaração E a foteona declaração O processo se continua lá E a reenha Então vítima recupera E depois a completa Dados e a arruca para o Ministério Público Mas o momento do acidente acontece Tu rolou se tem um cidadão O senhor O inicial Ele Te Não vem a que só que é vítima Tu rolou se nem o senhor Nem E é feito um acidente Para depois Nem Tem um cidadão Polis de tráfego Sira Bato Anevapar Depois Apresentando Mas depois Só que Envolve o acidente Não é outro E depois Motorista Nem Monohéla E tem um cidadão Com a conduz Carreta Tritonel Halayliu La Parma É Halayliu Toikus Makaliu Horasbalu Nelaro Maguita rona Diancatatnia Bah apresentar Anfali Iha Esquadra Dom Aleixo Nem Petir Código Estrada Número 6 2003 E artigo 83 Nem Qual é Catacão Cidadão Não vem Maca Só que Oga Envolve Acidente Roma Maca La Reina Fatina Acidente Artigo 83 Desculpa 83 Nem Pela Condena E artigo 83 Nem Qual é Isso Nem Identificação E Acidente E Número 1 Condutor Nem Acidente Ou Intervenente Ou MNB Nem Só que Tem Que Atudo Nem Identificação Veículo Nem Nem Identificação MNB Ou Conduz Carreta Com Motor Nem Identificação E Número 2 Carrega Acidente Nem Halomática Ou Halocan E Condutor Tem Que Hém E Afat In Acidente Hém Autoridade Sira Nem Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Cidadão Nem Envolve Acidente Ou Halmática Ou Alcâne Depois De Acidente Nihalai Lá Lá Para Mas Nihalai O Sifat Em Acidente Nihalai Seis Celo Dólar Americano Mínimo 90 Até 450 Dólar Tu Resultado Investigação Recolha Rússi Polícia Acidente Tráfego Né Acontece Banjira Careta Rússi Direção Igreja Motael Atuba Escola Farol No motorizada Rússi Direção Jardim Borja Atumai Jardim 5 De Maiu Mãe Bé Quando A cronologia Acontece Mento Polícia Sida O que Explica Tamba Vítima Se Halohela Tratamento Hospital Na Plãs Ver Justine Ano Jemen